A 14ª edição da FlumiSul acontece no Parque da Cidade Este ano o evento traz 250 estandes divididos entre as áreas nobre, de comércio, indústria, serviço e alimentação Pela primeira vez desde que foi criada, a FlumiSul acontece em junho um mês antes da data marcada no calendário oficial Nós tivemos 30 dias a menos de trabalho, então foi uma correria um pouco maior Mas em termos de venda de estandes, continuou no mesmo patamar dos anos anteriores Com a antecipação da feira vieram outras duas novidades Este ano a FlumiSul está maior, tem 10 mil metros quadrados E a Semana da Moda passou a seguir uma tendência mundial, a do Outlet Estamos com várias empresas importantes participando E a nossa expectativa é a melhor possível Os estandes estão sendo muito bem elaborados Temos eventos para acontecer todos os dias São desfiles, apresentações de danças Então para atrair bem as pessoas para o espaço De acordo com os empresários, a mudança da data não prejudicou o que será apresentado Com a feira maior, os corredores ficaram mais amplos Os estandes mais visíveis E a sensação do visitante é de mais conforto A variedade de produtos também é um atrativo E a expectativa é que 80 mil pessoas Passem pelo Parque da Cidade durante o evento O público variado chama a atenção dos empresários É uma oportunidade para a gente estar divulgando o nosso trabalho E a nossa forma de ser